Vídeo tutorial de captura de tela e registros com G-Scan 2. Como capturar tela utilizando G-Scan 2. Existem duas formas de capturar a tela do seu G-Scan 2. Você pode pressionar os botões das setas direita e esquerda ao mesmo tempo. Ou você pode tocar no símbolo da câmera na parte superior do menu. Se pressionar no símbolo da caneta, você pode fazer edições na imagem. Você também pode mudar o nome do arquivo. Se deseja imprimir ou transferir a captura da imagem para o seu computador, clique neste símbolo da impressora. Você encontra mais informações na seção Configurações da Rede de Impressora no vídeo PC Utility Parte 2. Ao selecionar OK, o arquivo será salvo no cartão SD. Como registrar dados utilizando G-Scan 2. Agora irei mostrar como registrar dados em um modelo Kia. Somos distribuidores de escâneres originais das marcas Hyundai e Kia. Você irá descobrir algo especial sobre o registro de dados. Selecione Diagnósticos. Kia Coreia. Este é o modelo Carnival 2015. Com o motor diesel 2.2 litros. Vamos ao controle do motor. Vejamos se neste veículo possui algum DTC. Não há. Vamos voltar. Vamos para a análise de dados. Agora, irei escolher três itens do topo. E, se você clicar em Seleção de Tela, aparecerá apenas os dados que você selecionou. Pressione Completo. Aparecerá os dados em Modo Completo. Volte ao Modo Normal. Pressionando Gráfico, irá aparecer o Modo Gráfico. Para os modelos Hyundai e Kia, não aparecerá o botão Registrar. Porém, você pode verificar os registros dentro do menu Funções. Ao pressionar Registrar, será possível escolher entre Registro Manual ou Registro de DTC para as configurações de inicialização. Mas saiba que no Modo Gráfico, a opção Todos os Itens não é suportada. Eu vou escolher Registro Manual. O registro começou. Vou pressionar o pedal do acelerador. Você pode definir a escala para visualizar melhor. Se você quiser dar um ponto de inicialização neste momento, você pode pressionar o botão Trigger. Quando finalizar, pressione Parar. Se clicar em Funções, você pode pressionar o botão Trigger, e aparecerá o ponto de inicialização quando tiver selecionado um. Você também pode redefinir o mínimo e o máximo. Clique em Lista de Itens para visualizá-los. Também é possível mudar de modo gráfico para o modo texto. Clicando em Informações dos dados registrados, aparecerá as informações do arquivo, as informações do veículo e as informações do trigger. E você pode mover o cursor A e ler as medições. O mesmo com o cursor B. Veja os registros de DTC para as definições do ponto de inicialização Trigger. O que irá acontecer é que quando o G-Scan 2 detectar qualquer DTC, o registro será interrompido. Agora o registro foi iniciado. Vou pressionar o pedal do acelerador. Você pode definir o ponto de inicialização Trigger quando quiser. Um código DTC foi encontrado, então o registro foi interrompido. Pressione OK. E o registro será salvo. Se você for em Trigger, o menu irá mostrar o ponto de inicialização de quando você o definiu. Se você for em Informações dos dados registrados, e visualizar no fim da tela, Informações do modo de registro, fala o código do DTC. P01-01-01-00. Então, DTC foi detectado. OK. Vamos verificar o DTC. Você também pode revisar o arquivo registrado. em Revisão do Registro. Clique nele. Agora você pode selecionar o dado registrado que deseja revisar. Selecione o último e clique em Ir. Se você pressionar o botão Mais, a tela irá aproximar. Se você pressionar o botão Menos, a tela voltará ao normal. E ir para as outras funções é a mesma coisa. Você pode ir em Trigger, para ver o ponto de inicialização. Você pode mudar para o modo texto ou o modo gráfico. Você pode redefinir mínimo e máximo. E assim por diante. Você também pode verificar as informações dos dados registrados. Agora irei mostrar a vocês como registrar os dados neste Volkswagen modelo Passat 2012. Clique em Diagnósticos. Selecione Volkswagen. Geral. Comum. Eletrônica do motor. Vamos para a análise de dados. Você pode ver todos os dados. Pode mudar para detalhes ou normal. Irei selecionar pedal do acelerador, sensor de voltagem, posição do acelerador e talvez massa de ar, valor atual. Se você mudar para gráfico, mudará para o gráfico, mudará para o modo gráfico. Pressionando linha 3 mostrará 3 gráficos, linha 2 para 2 e linha 1 para 1 gráfico. Você pode redefinir escala. E ainda redefinir mínimo e máximo. Clicando em selecionar item, irá aparecer o que você havia selecionado. Clicando em Todos os itens, aparecerão todos os itens em Dados. Dados atuais. Vamos tentar registrar estes 3 itens. Quando você pressionar o botão Registrar, verá Registro Único e Registro Consecutivo. Registro Único é uma amostra única de cada parâmetro. Uma amostra, então, é bem rápida. Se você selecionar Registro Consecutivo, o GSCAN 2 irá continuar o registro de todos os parâmetros durante até 60 minutos. Tenha em mente que mais parâmetros selecionados para o registro tornam mais lenta a atualização e vice-versa. Selecione Registro Consecutivo. Agora estou pressionando o pedal do acelerador para ver os dados atuais. Você pode ver o botão Trigger embaixo. Com o GSCAN 2 gravando, é possível dar um ponto de inicialização, pressionando o botão Trigger no exato momento. Quando você revisar o registro do arquivo utilizando o GSCAN 2 ou o PC Utility, é possível ver os dados no momento da inicialização. o GSCAN 2. Com o GSCAN 2, você pode clicar tanto em Revisão de Registros ou em Registro de Dados na página principal. Vamos clicar em Revisão de Registros e selecionar o arquivo registrado. Clicar no botão Executar e clique no botão Gráfico se desejar ver os dados em modo gráfico. Você pode aproximar a tela em modo Zoom ou deixá-la em modo normal pressionando o botão Pixel. Selecionando o botão Linha, você pode trocar o número do gráfico para aparecer na tela. Pressione Texto se você quiser ver em formato de texto. Ao pressionar o botão Ir para Trigger, aparecerá o ponto de inicialização Trigger onde você definiu o registro. Se você deslizar a tela ou pressionar os botões das setas, você pode ver cada amostra de dados. E se você pressionar o botão esquerdo, irá voltar. Você também pode revisar o dado registrado usando a função Visualizar Dados do Programa PC Utility. Você pode ter mais informações sobre a função Visualizador de Dados no vídeo PC Utility Parte 2. Agora você sabe como capturar tela e registrar dados utilizando o G-Scan 2. G-Scan 2. Nos vemos na próxima. GINPROG Diagnóstico Automotivo. Para mais informações, visite nosso site www.ginprog.com.br. GINPROG Diagnóstico Automotivo. GINPROG Diagnóstico Automotivo.